Oi, pessoal! Bom dia! A gente vai continuar hoje com a nossa websérie sobre os fundamentos para uma vida espiritual. Hoje a gente vai para o nosso quarto fundamento. Vou dar uma lembradinha aí nos primeiros, porque um tem a ver com o outro, não é mesmo? Então, se você não assistiu os outros, pode voltar e assistir, mas vou dar aqui uma resumida bem breve. O primeiro fundamento fala do seu corpo físico, que ele deve ser tratado como um bebezinho que você cuida, bem nutrido e bem limpinho. O segundo fundamento fala de você nutrir também da energia para o seu corpo de vitalidade, principalmente através do contato com a natureza e do movimento. Quando isso acontece, você se torna um supercondutor da energia divina e você acaba recebendo a informação sobre o seu serviço na Terra. E esse é o terceiro fundamento. O terceiro fundamento é um modo de você se libertar do estresse e das emoções confusas do corpo emocional. O quarto fundamento agora vai falar sobre esse outro corpo, o quarto corpo que a gente tem, o quarto invólucro. Então, quando a alma vem à Terra, quando o teu eu espiritual vem à Terra, ele encarna num corpo físico que é dotado de vida, provido de emoções e de pensamentos. Então, o quarto corpo é o corpo dos pensamentos, ou o corpo mental. A gente presta muita atenção, na maioria das vezes, no tipo de alimento que a gente coloca dentro do nosso corpo físico. Então, a gente tem aí uma certa consciência, não é? O que eu vou comer? Será que é melhor eu tomar uma Coca-Cola ou um suco de laranja? Será que é melhor eu escolher esse alimento aqui sem glúten ou com glúten? A gente pensa um pouquinho e tem uma consciência. Mas em relação ao alimento que a gente coloca no nosso corpo mental, nem sempre a gente pensa. Pois bem, o corpo mental é um corpo que se alimenta de informação, de conteúdo. Você já reparou que você liga a TV e escolhe aí qualquer canal e, de repente, assiste qualquer coisa? Você tem noção do tipo de informação, do tipo de alimento que você está dando para a sua mente? Pois é, a gente vive hoje na era das informações, não é? E tem muita informação disponível. Televisão, internet, as livrarias, livrarias riquíssimas e muito grandes. Tem muita coisa e de tudo. A gente tem um excesso de informação. E excesso de informação inútil é igual comer um monte de besteira. É igual ir na padaria, ir na lanchonete e se alimentar do pior tipo de alimento que tem. O que vai acontecer? Você vai ficar acima do peso e vai ficar doente. Mentalmente é a mesma coisa. O tipo de informação que você coloca ali dentro do teu campo mental, o campo mental reproduz aquela informação. E estando consciente ou inconsciente, é nisso que você vai pensar. A gente acha que a mente é uma coisa diferente do corpo, mas não é tão diferente assim. É praticamente uma continuação desses invólucros que a gente usa para viver na Terra. Então, da mesma maneira que o seu cabelo cresce, que o seu olho pisca, que o seu sistema digestório absorve nutrientes, e tudo funciona de uma forma assim, mais ou menos automática, e você não sabe muito bem como funciona, porque tem uma inteligência própria, o teu corpo mental também funciona assim. E a função do corpo mental é criar pensamentos, é reproduzir pensamentos, muitas vezes. Tanto que na antiguidade, chamava-se o corpo mental de a sala dos múltiplos espelhos. Como é uma sala com muitos espelhos? Qualquer coisa que você coloca ali dentro, ele replica e reproduz infinitamente. Assim, se você assiste programas de violência, por exemplo, que vai falar da violência nas cidades, da pessoa que foi sequestrada, da pessoa que foi assassinada, etc. Essa é a informação que você está dando para a sua mente, e é o objeto que você está colocando ali dentro dessa sala de muitos espelhos. Sua mente vai reproduzir isso. Estando você consciente ou não daquilo. E ao final, o que é muito possível até, você acaba atraindo aquela situação para a sua vida, porque a mente produz energia, campo vibratório e a lei da atração está aí para dizer que aquilo que você sente e pensa, eventualmente chega para a tua vida. Então, se a gente quer uma vida espiritual, se a gente quer expansão da consciência, um estilo de vida livre de estresse, um estilo de vida que vai trazer alegria, não só para você, mas para quem está perto de você, que tipo de informação você acha que deve colocar na sua mente? Que alimento é esse? Então, o nosso quarto fundamento vai dizer assim, se você estiver preparado, um professor espiritual vai chegar para você, alguém que te orienta espiritualmente. Excelente! Mas se você não estiver pronto ainda, hoje, graças a gente viver nessa era das informações, todas as informações dos professores espirituais estão disponíveis. Então, você pode, se você é uma pessoa que gosta de ler, escolher os livros desses professores. Eu tenho alguns que eu gosto muitíssimo. Por exemplo, os livros do Eckhart Tolle. Eu gosto muito do livro A Nova Era. Eu gosto muito do livro O Poder do Agora. E ele tem outros. Eu gosto muito dos livros do Gabriel Cousins. Um deles é o que traduzi, o Nutrição Evolutiva. Eu gosto muito dos livros do Dom Miguel Ruiz. Os quatro compromissos, o quinto compromisso e outros mais. E se você não é uma pessoa que gosta tanto assim de ler, talvez você goste mais de assistir, existem muitos vídeos no próprio canal, no YouTube, existem vídeos de espiritualidade. É só uma questão de você buscar quais são os professores espirituais que você gosta mais e assistir os vídeos deles. Você pode também fazer cursos, tanto cursos presenciais, quanto cursos online, que vão te dar informação espiritual. Cursos presenciais, por exemplo, de Kabbalah, grupos de estudos de Rudolf Steiner. Não é? Quero indicar, por exemplo, falando do Rudolf Steiner, a editora antroposófica. O que você comprar da editora antroposófica é um bom alimento para a sua vida espiritual. Por aí vai, coisas que você ouve. Eu gosto muito de ouvir audiobooks. Então, quando eu dirijo uma longa distância, eu coloco ali um CD de audiobook e vou escutando. Informação boa para o meu campo mental. E tudo aquilo que a gente pensa, eventualmente chega naquilo que a gente sente. E tudo aquilo que a gente sente, eventualmente vai chegar para aquilo que a gente faz. Então, as coisas começam no campo sutil. Se você pensa boa informação espiritual, em algum momento você vai começar a sentir aquilo que você pensou. Em algum momento você vai começar a agir daquela forma. E a sua vida se transforma dessa maneira. Espero que você esteja gostando da nossa série dos fundamentos da vida espiritual, da expansão da consciência. Lembrando que o modo, o estilo de vida, que fala dos seis fundamentos para a vida espiritual, foi desenvolvido pelo Dr. Gabriel Cousins. Então, se você quiser saber mais sobre ele, é bastante interessante também. E se você estiver gostando aqui do nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para você saber todas as vezes que lançarmos novos vídeos. Lembrando que estou com você toda quarta-feira às 10 da manhã. Deixa aqui seu comentário. Eu quero saber o que você está achando dessa série. E até semana que vem. E aí E aí Tchau.